Nos últimos dois anos, a pandemia global do Covid-19 pegou muitas pessoas de surpresa. Aqueles que sobreviveram à doença, diversos deles relatam ter sequelas dela. Muitas relatam que a autoestima diminuiu devido à queda do cabelo. A Covid-19, Vanessa, tem mesmo relação com essa perda de autoestima e essa queda do cabelo? Com certeza. Saiu agora o estudo, foi comprovado cientificamente que foi encontrado, através do exame, que tem esse... Como que fala? O vírus está presente no folículo piloso. Então, através dessa pesquisa que eles fizeram, foi comprovado realmente que o almoço afeta as outras partes dos órgãos, também afeta o cabelo, o folículo piloso, dando essa queda mais brusca. E essa queda brusca, Lu, no seu trabalho como cabeleireira, quando os clientes também, que acometem os homens, chegam até o salão, como você trabalha com eles? Então, geralmente, quando esse cliente chega no salão, esse cliente paciente, geralmente, a queda do Covid, ela só, às vezes, até apresentou, às vezes, outras patologias. Às vezes, alopecia androgenética, às vezes, ela tinha uma areata, porque como é uma inflamação que ataca os outros órgãos do corpo, e atacando também esse folículo piloso, às vezes, pode desencadear outras doenças. Só que, o que acontece? Às vezes, a pessoa acha que é só a queda do Covid. Mas, está relacionado, mas, às vezes, pela quantidade que cai, às vezes, a gente consegue descobrir outra patologia ali. Por isso que, às vezes, tem gente que faz alguns buracos, que dá algumas anomalidades, vai de pessoa para pessoa. E, quando acontece isso, como é feito o tratamento? Então, o tratamento, a gente busca tratar de dentro para fora. Eu gosto de trabalhar com especialista. Então, tipo assim, acho que o primeiro ponto é você procurar o médico, fazer os exames, né? E o que acontece? Ver se falta alguma vitamina ou alguma coisa. E sempre é buscar um profissional. E, no caso, eu, como cabeleireira e terapeuta capilar, eu posso estar auxiliando também em estar observando esse couro cabeludo. Eu tenho um aparelho que aumenta 200 vezes. Então, tipo assim, eu posso estar encaminhando, eu posso estar auxiliando melhor nessa pessoa para a gente descobrir o diagnóstico e começar a tratar. Então, esse trabalho de terapeuta capilar, ele ajuda o paciente, o cliente, a resgatar essa autoestima e a entender melhor quais as sequelas que o Covid deixaram nesse couro cabeludo. É, com certeza. Porque, o que acontece? A gente faz a homeostase desse couro cabeludo. Então, a gente trata os fatores externos, onde a gente mantém esse manto hidrolipídio, onde a gente melhora essa circulação, essa oxigenação sanguínea, né? E mantendo essa limpeza também do couro cabeludo para que os próximos fios venham mais saudáveis, né? E tenha mais uma qualidade desse cabelo. Paulo Otávio, para o portal Onda Soul.